E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 17 horas hoje, dia 22 de maio de 2015, estamos aqui no contorno de Curitiba, no estado do Paraná, já abasteci o caminhão aí, fechar a viagem aí, estamos chegando já na matrida aqui, 30 quilômetros, bom final de semana vamos pra casa, graças a Deus, aproveitar bem aí esses dois dias aí, porque me parece que tem uma carga aí pra Maranhão, com duas entregas, Fortaleza, Ceará e Maranhão, São Luís, aí sai segunda-feira de tarde, galera aí que mora nessa região aí, no Nordeste aí ó, vai me acompanhando aí, parece, tomar um café aí, finalzinho de tarde, 22 graus aqui em Curitiba, 4 barras aqui ó, perto da minha amiga Ana Paula, bora por aqui por perto aí, tá sumida Ana Paula, rapaz, tô vaziozinho, vem 7 horas de Sumaré até Curitiba, vazio, legal, beleza né, levei sorte e peguei, Serra do Cafézal tava boa pra descer, tranquilão, então foi o que adiantou bastante a viagem, praticamente não peguei nenhum congestionamento lá na Serra, um pouquinho a coisa lá, mas desceu rapidinho, esse caminhão aí também é da firma, então isso não é, só o 30 metros ali que passou, alocador, alocamos filme, comprar um pinhão, um pinho, vou dar uma curtida hoje, amanhã, domingo, uma só uma picanha assim, uma carinha, galerinha de YouTube tá de parabéns, estamos quase com 20 mil inscritos aí, já passando dos 5 milhões de visualizações aí, galera, eu tô meio assim, não sei se eu compro outro aparelho de celular, o Samsung S6 Edge tá 5 mil reais, eu tenho um esquema de troca de troca de aparelho e já venho reservando há muito tempo, uma parceladinha, um B, agora não sei se eu pego, compro uma GoPro, se eu pego o S6, ah, tem pessoal que falou que não gosta desse ângulo de visão aí de vídeo, o pessoal gosta de ver o painel aqui, de pegar a visão do motorista, já outros falaram que não gosta daquele ângulo, aquela visão, tipo estilo de bicho da GoPro, eu não sei, rapaz, eu tô bastante em dúvida, viu meu problema da GoPro é que daí eu vou ter que fazer edições, né, vou ter que comprar um notebook, daí eu vou fazer um vídeo hoje daqui 4, 5 dias que eu vou poder postar ele até eu editar, vou precisar de mais tempo e eu não sei, sabe, se eu continuo com filmando dessa forma mesmo ou se eu compro uma GoPro, é óbvio, uma GoPro ela vai ter uma autonomia melhor, né, mas, não sei, a galera gosta desse estilo de vídeo aí, posso pôr, às vezes tem vários vídeos que eu coloco a câmera atrás de mim também, que dá de ver, né, às vezes eu modifico um pouco, eu acho que assim, na minha opinião, né, dessa forma você tem uma visão melhor da paisagem e tal, né, aí, os dois ângulos são bons, os dois ângulos são bons, o ângulos da GoPro, né, só que é, aquilo lá já é profissional, né, já é coisa lá do Marcos Teneré, do clandestino, os caras são expertos de filmagem, né, são estão indo, um gatinho andinho devagar aí, eu acho que tem uma galera que gosta aí, porque todo dia se inscreve no canal aí, 80, 50, tem dia que até 100, 100 e poucas pessoas se inscreve no canal, no YouTube, no YouTube, a comunidade aí também tá bombando bastante, tô sentindo falta meninada, aí, rapaz, quase não tá vindo mulher na comunidade, nem no YouTube, ele também tá meio fraco, eu queria ver se achasse um jeito aí de interagir mais com as mulheradas, que gostam de caminhão, que curte caminhão, que esposa de caminhoneiro, tem bastante, 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 mas é, é a minoria, é uns 20%, e, que tá aí no YouTube, eu queria achar um jeito de, de, de atingir mais o público feminino, tá, eu acho que eu vou montar uns tutorial aí, de, fazer sobrancelha, pintar a unha, daí chama, né, galera, vem, vem peso, né, pra dizer, tipo, uma consultoria, alguma coisa assim, né, pra que a, a, venha mais o público feminino aí, pra, né, fazer alguma coisa, mas, que as mulheres se interessam também, né, com a marmanha aí, no começo era só velha arada, aí começou a vir um, a pesada também, né, depois da história do flogueiro lá, vem uma só chuveira de molecada, aí, e é, tudo sempre bem-vindo, né, tá bonita a tarde, né, olha que chique, lindo demais, tô com a garganta que tá chegando, chegando a coçar, tomar uma geladinha em casa, né, comprei uma, uma brama extra lá, pra, pra, pra indicar com meu amigo lá de Brasília, lá, que diz que gosta da brama, então, eu falei, vou comprar uma brama extra, é boa, uma brama extra é ótima, mas, caramba, tem, se pôr com a latinha, tem umas good guys lá, e comprei uma picanha free boy, hoje, tava em promoção, mas, eu não li com esse negócio de, free boy, free boy tem muito sebo, né, caramba, é só propaganda, mas, tá bom, tava, 18 e 90, eu abracei, vamos ver como é que ela vai ficar, e a saída aqui vai pra Piracuara, a cidade que tem aqui, próximo do Curitiba, cidade das águas, tem uns mananciais de água aí, a manhã tá fazendo pooper aí, ó, pooper, pra ficar com o pooper feito, pooper, pooper, vai tentar cobrar aqui as nossas raízes ali, ele é fogo no fim de lenha, nossa, tem um mês que eu tô com o peito carregado, e não tomei nada também, né, acho que eu tenho que tomar umas amoxilíneas, uns antibióticos, não, melhor tomar cerveja mesmo, antibiótico não vai fazer bem não, só quero agradecer todo mundo aí, ó, dá um curte aí, dá um joinha, comenta o vídeo, tem uns vídeos aí que não tem muito assunto, que é só pra interagir mesmo, bater um papo aí de boleto, e, final de semana eu vou fazer uns vídeos aí, mandando um salve pra galera aí, o pessoal do YouTube fica pedindo pra me mandar salve, ô, mas não salve pra mim, vou fazer um vídeo aí, pôr no YouTube, daí a galera coloca o nome lá, comenta, daí eu consigo ver a lista, entendeu, senão não consigo, é muita coisa, aquele jaguara lá do, do, do Leandro lá, ainda me mandou ativar a minha, minha fanpage, agora é três coisas, é, fanpage, comentário no Facebook e YouTube, tô lascado, tô lascado pra cuidar de tudo isso, valeu galera, fechar o vídeo assim aí, depois eu faço mais um chegando lá na empresa, tudo de bom, boa sexta-feira, uhuuu, hoje é sexta-feira...